É as coisas que envolvem o caminhão, sabe? Tudo que envolve o caminhão. Hoje, o dono da transportadora tá sentado à mesa, o dono da carga tá sentado à mesa, o fabricante tá sentado à mesa, todo mundo tá sentado à mesa. E o caminhoneiro tá sentado aonde? Tá sentado aqui, ó, nesse banco aqui. E sabe o que que deixa mais triste também? É que o caminhoneiro não tem valor nenhum. O caminhoneiro, ele é discriminado, ele é julgado. Quando vai mostrar a matéria na televisão, vai mostrar o quê? Caminhoneiro fazendo merda na estrada. Sabe por que o caminhoneiro usa droga? O caminhoneiro usa droga porque ele tem que entregar, ele não pode dormir. Ele tem que se drogar. Porque se ele for rodar sem se drogar, ele não consegue. Ele é ser humano, ele é de carne e osso, ele tem que dormir. Então o caminhoneiro usa droga, sim, a maioria usa droga. Aí a televisão, a mídia, a sociedade vai lá e condena o caminhoneiro. A sociedade vai lá e acaba com a raça do caminhoneiro. Para essa porra, para o Brasil, para os caminhões. Eu queria ver se tivesse parado, se você tava aí hoje nessa mesa de Natal, comendo e bebendo e vestindo. Então, lava a boca para falar do caminhoneiro. Pensa duas vezes para falar do caminhoneiro, para criticar o caminhoneiro. Procura entender, procura saber o porquê que o caminhoneiro é assim. Críticas, temos muitas. Não precisamos de críticas, precisamos de apoio. Precisamos de um governo sério que nos ajude. E vou dizer mais aqui, ó. Eu tenho um filho de oito anos. Meu filho não vai cair para a estrada. Não vai. Meu filho vai estudar, meu filho vai fazer outra coisa da vida. E todo caminhoneiro que eu converso, não tem um que tá induzindo o teu filho a se tornar um caminhoneiro. Daqui a alguns anos, não vai ter motorista. Daqui a alguns anos, não vai ter mais. O profissional já tá em falta. Já está em falta. Sabe por quê? Porque tá todo mundo cansado de viver uma vida discriminada por ser julgado. Por ser massacrado pela sociedade. Então hoje, na noite de Natal, sente a mesa com a tua família. Coma, beba, se divirta. Mas eu tô dizendo aqui com todas as palavras e convicção. Vocês estão comendo e bebendo, vestindo hoje. Por causa de nós aqui, ó. Tá? Que nem eu falei, esse mês de dezembro aqui, ó. Trabalhando que nem um cavalo. Pra quê? Pra servir vocês. Sociedade ingrata. Sociedade que julga e condena. Tá? Então, veste a sua roupinha nova. Come sua comidinha gostosa. Dá um abraço na sua família. Um beijo na sua esposa. Um beijo no teu filho. Porque o carrelhaneiro, muitos deles, não está tudo nesse momento, tá? E bom Natal, todos.